Quando eu não posso conter as lágrimas que caem no chão O amor e o medo tomam conta do meu coração Eu chamo por você Eu grito por você Eu vou lutar até o dia amanhecer Esperando tua mão firme socorrer Eu vou lutar até o dia amanhecer Esperando tua mão firme socorrer Quando me faltam palavras pra te falar Quando a fé e a esperança começam a me deixar Eu chamo por você Eu grito por você Eu vou lutar até o dia amanhecer Esperando tua mão firme socorrer Eu vou lutar até o dia amanhecer Esperando tua mão firme socorrer É o teu amor que me sustenta e me dá forças Forças pra lutar até o dia amanhecer Eu vou lutar até o dia amanhecer Esperando tua mão Eu vou lutar até o dia amanhecer Esperando tua mão Eu vou lutar até o dia amanhecer Esperando tua mão Esperando tua mão Eu vou lutar até o dia amanhecer Esperando tua mão Eu vou lutar até o dia amanhecer Esperando tua mão Esperando tua mão Esperando tua mão